Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo de Fortnite E o gurizada foi liberado já a atualização da nova temporada Os servidores ainda estão falando, mas já tem muita coisa que a BK Games compartilhou com a gente Que eu quero compartilhar com vocês também E bom, pra começar falando do mapa Vão ter vários mini locais, vou dizer assim, espalhados aí pelo mapa, locais novos e tudo Mas os três principais locais são esses aí Um deles chamado Resort RH Plus Que como dá pra ver é um local gigantesco Todos esses locais tem a temática de fato dessa lua, dessa eclipse lunar ali tudo E esse resort eu não sei exatamente onde que vai ficar Mas aparentemente vai ficar ali na borda da ilha E é um local muito grande, muito bonito Vai ter outro local chamado Arquipélago Aluado Que também como dá pra ver tem a lua ali como temática Esse aqui não é uma imagem exatamente muito boa Mas pelo jeito vai ser um local bem grande também com esse tema E por fim o Covil Crescente Esse aqui já tinha aparecido nos teasers Eu já comentei com vocês Esse aqui vai ficar no lugar aparentemente ali da Cidadela, certo? Então vai ser um local mais perto do centro do mapa Que também tem ali piscina, tem essa lua Então todos os locais tem mais ou menos a mesma temática Locais modernos, bonitos e tudo mais E claro, eu acredito que vão ter outros locais menores espalhados pela ilha também Agora, falando da Loot Pool Vai ter um novo foguete Ariete Esse é o nome dessa arma Que eu já tinha mostrado aqui, né? Já tinha aparecido em teaser E como eles escrevem ali embaixo Além de você poder causar dano, né? Tipo arrombar parede com esse novo foguete Você pode usar pra fugir, né? Então é um lança-foguete bem diferente, né? Eu falei que tava categorizado na espécie de bazooka E realmente é mais nesse tipo Mas é realmente um item bem diferenciado Com certeza uma gameplay diferente pra gente testar Logo no início aí da temporada E vão ter também novas armas chegando Como a escopeta infiltradora A SMG de rajada telescópica E também o rifle de assalto de dois pentes, certo? Além também da maleta-torreta Que é como se fosse uma torreta portátil mesmo Que eu tinha mostrado, já apareceu no trailer e tudo E também a bolsa de roubo E a Epic Games escreveu o seguinte Não se preparou direito Procure por uma bolsa de roubo Bolsas práticas abarrotadas de equipamentos para roubo As bolsas de roubo são uma mão na roda Para quem está de mãos vazias Então elas vão servir pra basicamente Você ter itens aí de roubo Tudo num item só, né? Se você não tá se preparando pra roubar Porque esse é o tema principal da temporada Você arrombar coisas, roubar e tudo mais Essa bolsa de roubo, né? Vai ser tipo, como eles falam aqui Uma mão na roda pra quem não se preparou Então é esse o intuito desse item, né? Que muita gente ficou na dúvida Que já tinha sido vazado também Agora, falando dos itens míticos Muitos itens míticos legais vão estar voltando A metralhadora de tambor do Midas E eu achei que a metralhadora de tambor Ia voltar a variante normal Mas vai ser a mítica mesmo E é do Midas Mais um indício que é muito parecido Com a temporada 2 lá do capítulo 2 O arco bombástico da Tenitina K-bombástico, na verdade O vira-vira sem fundo da Oceano Também muito legal esse item Espingarda de carga do Meow Lançador de onda de choque do Meow Gosto muito desse aqui A arma de raios do Zig e do Chop Rifle de assalto MK7 do Fundação E a SMG Ferrão do Armando Metralha Mano, vou ser sincero Tem muitos itens míticos Que a galera gostava muito Vão estar todos eles voltando aí Nessa temporada Agora, falando de perk Algumas perks novas vão estar chegando Como a bolsa prática móvel Qualquer recipiente que você abrir Terá um item encontrado Numa bolsa de roubo Sifão de precisão Rifle de precisão Concedem vida ou escudo Ao atingir inimigos Isso aqui é bem interessante Multiplicação de munição Além de conceder munição Faz os inimigos Soltarem mais munição Que o normal Também bem legal Disparo distinto Suas espingardas Causarão dano aumentado No primeiro disparo Três oitão Suas pistolas Terão a cadência De tiro reduzida Mas o dano aumentado E por fim O presto pesca Nade mais rápido E saquei instantaneamente Locais de pesca Ao nadar por eles Essa perk Que me parece muito boa também Então tá aí Todas essas seis perks Estarão chegando Hoje mesmo E falando de perks Antigas Todas essas outras Vão continuar no jogo Dedos leves Primeiro assalto Pé na tábua Mãos firmes SMG finalizadora Mestre das chaves Mais parkour Sifão de raridade Via expressa Munição média adquirida Combatente da lama E tiro telescópico Agora O que cada uma serve Eu realmente não lembro mais Mas enfim Todas essas Estarão na loot pool também Agora falando de armas normais Que vão voltar no jogo O explosivo remoto A famosa C4 Vai estar voltando Só que de um design diferente A gente pode ver que Mudou ali o design Mas é só isso Rifle de precisão Com supressor Também é muito legal E a pistola com supressor Com temática de roubo Vão estar voltando Mas a pistola A Epic Games fala ali embaixo Ela foi reformulada Agora ela é totalmente automática Então não vai ser exatamente Como era antes Mas ela vai estar voltando aí E vai ter uma grande novidade Que são As medalhas sobreviventes Olha só Continue de pé Para ganhar medalha sobrevivente Para subir para a próxima medalha Conclua uma tarefa sobrevivente No Battle Royale Ou na Construção Zero Que desafiará você A sobreviver por mais tempo Que uma quantidade fixa De oponentes E obter um determinado Número de eliminações Ao mesmo tempo Quanto maior a raridade Da sua medalha Mais difíceis serão as tarefas Apenas especialistas Em sobrevivência Conseguem a medalha Mítica 1 Há 7 raridades de medalhas Com 10 aprimoramentos Por raridade As raridades são Comum Incomum Rara Épica Lendária Exótica E Mítica Ao conseguir a medalha Comum 1 Você desbloqueará O acessório para as costas Lhama Dourada Alcance o auge Das outras raridades Para desbloquear Novos estilos Para Lhama Dourada Então como dá pra ver Ali embaixo Vai ser uma mochila Que vai ser como recompensa Então Dessa medalha de sobrevivente Se você alcançar O Mítica 1 Que será o melhor rank Vou dizer assim Você consegue todos os estilos Da mochila da Lhama Achei isso aqui bem interessante Lembrando que Cada raridade Vai ter 10 aprimoramentos Então a comum Vai ter da comum 10 Até comum 1 E da Mítica 10 até 1 E no caso Na Mítica 1 Será melhor De todas Rapaziada Sempre que você alcança A raridade 1 Você consegue desbloquear O novo estilo Da mochila da Lhama Achei isso aqui bem interessante Como se fosse um negócio ranqueado Só que no meio das casuais Também Envolvendo Desafio e tudo mais Recompensa Achei bem da hora Vamos ver como vai funcionar De fato Assim que os servidores Ficarem online Mas então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Eu vou estar colocando agora O trailer da temporada Da história do jogo Que a que o Games divulgou Hoje Algumas horinhas atrás Que está bem legal também Então espero que todo mundo Aproveite a nova temporada Que já está pelo jeito Bem legal Muita coisa nova Coisas antigas Que a galera gostava Voltando também Enfim Fica com o trailer Valeu E eu fui Fica com o trailer O�ne Fica com o trailer Tchau, tchau. Tchau, tchau.